O menino está lá, enroscou numa situação que ele não consegue sair sozinho, mas também não aceita ajuda, não aceita a sua interferência, saia de cena, resolva, não sinta você responsável por resolver os problemas dele, quanto menos a gente resolver os problemas dele, melhor, inclusive entre outras crianças, se a gente vê uma criança discutindo com outras, você só vai interferir se eles estiverem se batendo, até se bater, você vai deixar eles tentarem se resolver, né? Até porque quando a gente entra, a mensagem indireta, inconsciente que a gente passa é você não dá conta, você não é capaz, você não dá conta, você não consegue, eu não acredito que você seja capaz, e a minha visão sobre a criança é a visão que ela absorve sobre ela mesma, então é muito sério, então realmente, não se sinta responsável por resolver os probleminhas dele, se ele pedir ajuda, aí é outra história, né? Mas se ele não pedir, saia de cena antes, não precisa nem avisar, não precisa nem avisar, você viu que a coisa começou a ir pra esse lado que ele vai ficar injuriado, saia de cena antes, depois que ele se acalmar, já dá nessa idade de 3 anos e meio pra bater papo, Mas por exemplo, o que ele faz quando fica com raiva? Joga as coisas, bate, bater, adiantou? Jogar as coisas, adiantou? Conversa com ele, sabe? Então quando você ficar com raiva, em vez de jogar as coisas, em vez de bater nas coisas, o que é que você tem que fazer pra resolver? Transforma a sua raiva, meu filho, numa ação de resultado, porque a raiva serve pra isso, pra fazer a gente produzir resultado. Quando a raiva vem e a gente bate, não adianta. Quando a raiva vem e a gente joga as coisas, não resolve. Às vezes a gente ainda quebra alguma coisa, ainda fica sem aquele objeto, sabe? Às vezes a gente se dá mal. Então a raiva existe pra fazer a gente ter uma ação de resultado. E já vai trabalhando isso na cabeça dele. A raiva vem pra gente produzir uma ação de resultado. Quando a raiva vem e eu produzo uma ação que não traz resultado, que ao contrário, né, traz alguma coisa que destrói outras, que faz mal, né? Isso daí não é interessante, não é legal, tá? Porque eu acho que isso é educação emocional. E é isso que nos falta, sabe? A gente não teve, a maioria de nós não teve isso. A maioria de nós nunca soube o que fazer com a sua raiva. A maioria de nós deseja não sentir raiva, porque acha que a raiva é ruim. Não é. A raiva é maravilhosa. Porque a raiva traz energia. Energia pra se movimentar e agir e resolver. E fazer a vida acontecer. Então a raiva bem conduzida é resultado. Raiva bem conduzida igual resultado. A raiva mal conduzida igual destruição. Ou autodestruição, destruição do ambiente, ou destruição de outras pessoas. Vou repetir. Raiva mais boa condução igual resultado. É alguém que dá resultado na vida, que muda a vida, que sai de situação ruim, que transforma o ambiente, que realiza a sua missão de vida. Raiva mais má condução igual destruição. Ou autodestruição, ou destruição do outro, ou destruição do ambiente. Então a raiva é maravilhosa. A gente só precisa saber conduzir bem. Porque daí ela vai produzir resultado, mudança, realização, empreendimentos, coisas grandiosas. Então meu objetivo nunca deve ser eliminar a raiva, mas conduzi-la. E a partir do momento que eu vou sabendo conduzir bem pra ações de resultado, eu também entro num segundo estágio, que é o meu olhar sobre as coisas. Algumas coisas que eu passo a olhar de forma diferente também não me produzem mais aquela raiva que produziam antes. Então eu vou começando também a saber que eu não preciso gastar energia com algumas coisas. Então assim, eu sou uma pessoa que tive muito mais raiva do que eu deveria, do que precisava, do que era útil na minha vida. E me fazia mal. E aí eu fui trabalhando, 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 e hoje muitas coisas que me causavam raiva já não me causam nada. Às vezes me causam compaixão, às vezes me causam desprezo até, dependendo do que é. Ah, deixa pra lá. Isso não merece nem minha atenção, nem meu foco, né? E algumas coisas continuam me causando raiva. E aí eu mobilizo pra não passar mais por aquilo, pra produzir um outro resultado. Pra, sabe? Que aí é o ideal, né? Da gente buscar. Crianças do temperamento da raiva, coléricos, sanguíneos, costumam ser mais vorazes no se alimentar, né? E também querem, almejam a autonomia, a independência. Eles desejam isso. Eu, eu, sozinho. Hum, né? Crianças de temperamento mais tranquilo, as fleumáticas até, às vezes, são mais dadas a comer. Os melancólicos são magrinhos, geralmente, né? Claro que não é uma regra 100%, mas costumam ser mais esguios, mais magros. Então, comem menos. Então, já não tem muito esse desespero pela autonomia, pela independência. Acomodam-se quando o outro faz por eles. Adoram-se. Se você ficar dando na boca, vai até os 14 anos, filha, com você dando na boca. Tá? Não, tô exagerando, mas é verdade, tá? Eles gostam, eles se acomodam com isso. Então, pensa que se você já tava fazendo isso e, de repente, resolveu mudar a regra do jogo, é mais difícil do que se você, com meses, já bota uma colher, um garfo na mão dele e deixa ele comer sozinho. Então, ele já meio que se acomodou um pouco com isso. Ele já se acostumou, então, agora, mudar a regra do jogo é um pouquinho mais difícil, né? Então, é, de novo, tornar os processos interessantes e atraentes. Criar música, criar game, sabe? Trazer ludicidade, por quê? É, porque se ele, por si só, já não tem muito interesse e voracidade no comer, já não é de um temperamento muito desesperado pela autonomia, e ainda foi acostumado a ficar na maciota só... Igual um passarinho, né? Aí, eu agora tenho que ter um trabalhinho um pouquinho maior pra energizar essa criança, pra ela se interessar em fazer isso sozinha. E paciência, né? Muita paciência, porque realmente, às vezes, essas crianças de temperamento mais tranquilo, né? Elas nos exigem muito mais paciência nas questões de tempo. O tempo delas é diferente. O tempo das crianças já é diferente. O tempo das crianças de temperamento da calma, da tranquilidade, é ainda mais diferente. Então, elas nos exigem... Enquanto a criança da raiva nos exige paciência pra lidar com os ataques, a criança da tristeza nos exige paciência em lidar com o tempo. A dimensão de tempo dela é diferente. Tudo demora mais, tudo é maior nesse sentido, sabe? Então, aí exige da gente um pouco mais de paciência nesse sentido. E recursos, né? Pensar o que é que eu vou fazer pra esse processo ser interessante. E recursos, né?